Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Por aqui Raquel Bonfim. E se você chegou até aqui, é porque você quer saber qual a receita do mini donuts tradicional. Então hoje eu vim trazer a receita pra você, mas já adiantando, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante, tá galera? Olha, aqui no liquidificador eu coloquei 3 ovos. Na batedeira. Na batedeira, gente. Deixa eu me desculpar aqui com vocês. É que até ontem eu não tinha batedeira, eu batia no liquidificador. Mas agora, olha que sucesso esse ovo batido na batedeira. Mas se você não tiver batedeira, pode bater na mão ou no liquidificador, tá? Pra bater 3 ovos aqui. E aí, na batedeira, vai ter no light, vai ter no caminhão. Agora, hein? E aí? 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 Bateu bem os ovos, você coloca uma xícara de açúcar. Uma xícara aproximadamente de 240 ml. Galera, lembrando que essa receita rende de 35 a 40 mini donuts, tá? E aí? 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 Bateu bem, você vai colocar agora os líquidos Você vai colocar um quinto de xícara, ó, pode ver que eu não enchi até a boca Um quinto de xícara de leite E meia xícara de óleo Ó, vocês vão colocar também uma colher de baunilha E aí 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 Agora a gente vai colocar a farinha de trigo Melhor colocar assim, né Vamos colocar a farinha de trigo Você coloca uma xícara e meia E meia não, e um quinto, né Uma xícara e um quinto E põe pra bater de novo E aí Deixa eu ajudar aqui, ó Ficou Ficou fora Vocês podem misturar essa também pra não fazer essa bagunça aqui que eu fiz, tá galera E aí 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 Ó, galera Ela vai ficar assim, ó Que aqui você vai colocar ou na bisnaga ou no saco de confeitar, tá Cara, quem quiser adquirir essa máquina ou a máquina de mini donuts O link tá na descrição, tá Então essa máquina aqui, ó Você consegue fazer sete mini donuts, tá vendo Aí quem quiser adquirir ela O link vai estar na descrição E as duas máquinas, galera Tá abaixo, tá Menos que cem reais Que é uma das duas Se você quiser Essa aqui é cento e dez E faz sete E a Profundidade dela é de quanto? Um e meio, né Essa é de um e meio A minha, tá gente Agora E aqui é o Ludico Agora É o que tá na bispo Porque tem gente comprando máquina dessa Tá vindo com mais rasinhas Ou Não tá vindo cento e dez A nossa é essa Galera, agora eu vou colocar o fermento, tá O fermento Você vai bater menos Deixa eu bater mais um pouquinho O fermento você vai bater Só pra ele misturar mesmo, tá Eu tô usando esse aqui Mas eu não tenho preconceito com o fermento nenhum, tá Ai meu Deus, eu devia misturar, né Porque Olha a bagunça que eu fiz O cheiro, galera Fica muito bom Por causa da baunilha E pronto, galera Aqui tá pronto A sua receita A sua massa de mini cake donut Agora é só jogar lá E assar Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like E se inscreve no canal E aí E aí